Fala galera, beleza? Aqui é o Vlad Bossa falando mais uma vez E confesso falar pra vocês Uma felicidade imensa Imensa, muito feliz Por mais uma conquista pra esse canal E uma conquista Não é uma qualquer conquista, é uma conquista pra mim A qual pra mim eu alcancei muito longe Uma coisa que chegou no meu canal Confesso falar que muitas das vezes a pessoa que manda pra gente Não tem noção Da gratificação que eu fico Com a pessoa E principalmente quando se trata de um lendário Quando se trata de uma coisa sobrenatural Então hoje o dia pra mim é muito feliz Muito feliz Acontece algumas coisas que quero Até nos tristecer no meio desse negócio Correi, vim duas vezes, quase voltou pra trás E eu falei, não pode acontecer uma coisa dessa Senhor Jesus, isso não pode acontecer Num momento mais esperado da minha vida Que isso vem acontecer Quase acontece Uma tragédia de uma tristeza no meu coração Porque é uma coisa que você nunca imagina Que um dia possa acontecer Eu sei que tem pessoas que falam assim Ah Vlad, vai acontecer coisas melhores Eu espero, logicamente A gente não tem noção muita vez do grau Mas pra mim Se parasse hoje O canal Eu pararia satisfeito Muito feliz Por ter chegado uma coisa Que eu Muito esperado na minha vida Galera, muito esperado Você não tem noção da gratificação Ah, o meu Deus que eu tenho De ter acontecido Me dado esse privilégio de acontecer O que aconteceu aqui Uma pessoa mandou uma coisa pra mim Fantasticamente O nome dessa pessoa chama Augusto Ah, agora eu vou fazer cera Porque essa aqui é fantástica Preciso fazer uma cera pra vocês Augusto Lembra alguém que chama Augusto? Não, né? São poucas pessoas que possam saber Que possa vir desse Augusto Então Chegou uma coisa aqui do Augusto E eu fiquei muito satisfeito Muito satisfeito Muito feliz Muito feliz mesmo Tô fazendo esse unboxing Todos eu faço com felicidade Porque é uma conquista Mas esse aqui não é uma conquista só De um Muitas vezes de uma mercadoria Não É uma conquista De um reconhecimento Que eu Jamais esperaria Muito feliz Muito feliz Muito feliz Galera Muito feliz Então vamos lá Vamos lá Pra quem tá vendo aqui Olha o destino Vlad Boaz O que será? Né? O que será? Cara Vocês não tem noção O que pode ser Nem eu sei Eu não sei o que tem aqui dentro Nós vamos saber juntos Eu não faço ideia O que tem aqui dentro Mas nós vamos ver juntos Mas eu tô muito feliz Muito feliz Porque Da pessoa que veio Me deixou muito feliz Porque você não espera Porque pra mim Essa pessoa é um lendário No nosso país É o lendário É o que tirou Literalmente Muitas pessoas É De uma situação Horrenda Você vai entender O que você fala agora Vocês vão cantar a bola Porque o cara é tão lendário Que todo mundo conhece ele É um cara muito conhecido Entendeu? Então muitas das vezes A pessoa não dá muita ê Ah não Legal É Fulano Não sei das quantas Uma conquista Não Pra mim Foi uma coisa sobrenatural Porque são de pessoas Que eu admiro muito Muito O seu trabalho Eu testei produto Dessa pessoa E é muito fantástico Muito fantástico Muito fantástico Muito fantástico mesmo Muito fantástico Se eu virar aqui O papel Vocês já vão saber Quem que é Então O nome dessa pessoa É Augusto Augusto Alguém sabe Quem é o Augusto? O Augusto da Rocinha Augusto Vamos ver o que que é Primeiro galera O que eu mostro Pra vocês Ah F Se eu falo o resto do nome Vocês vão saber Quem que é Ah Dá nem graça Deu Unboxer Fantástico Hã O que será Ah Vlad Pelo formato É um pedal Pode ser Pode ser Mas que lendário Esse Vlad Que pode ter te mandado Uma caixa Parecendo um pedal Que pode ser Ah Ainda bem Rando de médico Caixinha branca Show de bola Eu Vou ver primeiro Que vocês Vamos ver o que que é Cara Um cabo força O que deve ser Um cabo força Nunca recebi Pedal com cabo força Cara É um pedal É um pedal Galera Que pedal que é galera Quem sabe falar pra mim O que que é Cara Sem comentário Sem comentário Eu não quis mostrar pra vocês O papel né Mas ó Vou até deixar aqui Pra vocês não ver O que que é Por enquanto Alguém conhece aí O nome do remetente É Pedrone Amplificadores Conhece aí Pedrone Olha que pedal Lindo e maravilhoso Meu Bicho Valvulado Olha a válvula Aqui dentro Você sabe que eu não gosto De nada Valvulado Eu amo Coisa valvulada Eu sou louco Coisa valvulada Quando alguém me pergunta Vlad Um transitorizado Eu falei Jesus Não compra filho Vende sua guitarra boa Vende o que for preciso Mas Compre um amplificador Valvulado E eu testei Do Pedrone O Mark II Que tem um time limbo Maravilhoso Um drive muito bom Inclusive ele Pera até de fabricar Porque Ele segundo fala Que é um custo muito alto Pra galera Muitas vezes não quer pagar Porque é muito caro Pra galera pagar E o que acontece E eu amei De paixão O Super Clean O pedal O amplificador Super Clean É maravilhoso Maravilhoso E aí Ele fez um pedal Olha lá Stranger Um pedal de fãs Meu Sem comentário Sem comentário Você olha pro pedal assim E dá aquela Sensação De coisas Vintage Antiga Muito bem feito Trabalhada Meu Não vejo a hora De testar Uma coisa bacana Aqui Que ela vem Volume Preze Sem ganho E compressor Meu Valvulado Galera Que coisa maravilhosa Eu não tenho nem Palavra pra expressar Da minha tal felicidade Muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Muito feliz Olha É nóis Muito feliz mesmo Eu quero Desde já Agradecer Pedrone Eu não tenho Nenhuma palavra Pra expressar Porque independente Do canal Independente de qualquer coisa Só de você Todo mundo fala É o maior perdão Me ganha pra isso Mais que justo Mas só de você Fazer amplificadores Pra gente Aqui no Brasil E a gente Que nem aquele Super clean Que você fez até o teste É No Naquele Fender Twin Que custa aí Na média Usado Oito mil reais Nove mil reais No dinheiro de hoje Você tá entendendo E hoje você fabrica Esse cabeçote No dia de hoje Se não me falam Embora Tá no valor Mais ou menos De três mil Duzentos reais Só o cabeçote Que Novo Tudo zeradinho Com garantia Comando figurino Cara Eu vi no seu site Acho que é Três mil Duzentos Três mil Trezentos Novo Negócio assim Galera Pesquisa no site Vai tá aqui Na descrição No site Então tipo assim Meu É uma coisa Fantástica Fantástica Seus amplificadores O qual eu testei É maravilhoso É maravilhoso Então Quer desde já Agradecer Só de você Nos favorecer Nesse aspecto Já tem que agradecer Uma lenda igual a você Um lendário Igual a você Então Muito satisfeito Muito feliz E muito obrigado Por confiar no meu trabalho Muito obrigado Por confiar no canal Muito obrigado Por mandar Uma mercadoria A qual Eu Independente De toda Qualquer situação Mas Só de Seu reconhecimento Eu tô muito satisfeito Muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Você fez um ato Fantasticamente Na vida de um ser humano Que fica muito feliz Independente de qualquer coisa Independente do que eu sou Do que eu possa ser Do que eu era Né Vocês não conhecem Na minha vida de passado O que eu cheguei até aqui O que eu consegui conquistar Em todas as pessoas Que confiaram no meu trabalho Eu sou muito satisfeito Muito satisfeito Então Pedrone Deus abençoe sua vida Muito obrigado Galera Em breve review E muito agradeço Também a galera Por me acompanhar Né Tudo é mero Também de vocês Dá essa força pra mim aqui Então É uma conquista Fantástica Fantástica Pensa no coração Explodindo de felicidade É o coração Hoje do Vlad Gozzi Então agradeço Muito a Deus Agradeço ao Pedrone E a você que me assiste Eu sou muito grato Deus abençoe A você Pedrone A você que me assiste E É nóis Aí ó Olha que som galera A você que me assiste 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 Legenda Adriana Zanotto